E estamos de volta com o Café com TV e agora para falar dos cuidados no pós-florada. Muitos cafeicultores do sul de Minas já começaram a notar a presença da mancha de foma e também de chumbinhos mumificados no cafeiro. O que fazer neste momento? Então, cafeicultor, fique atento às dicas do quadro Café com TV, Singenta Responde. Café com TV, Singenta Responde. Um oferecimento, Singenta e você, conectados à qualidade do café. Depois de uma florada exuberante de um outubro bastante chuvoso, é hora do cafeicultor ficar atento. Porque, afinal de contas, alguns problemas podem aparecer aí na sua lavoura. E é por isso que o Café com TV, Singenta Responde, está hoje em Varginha. Estou aqui com o Luiz, engenheiro agrônomo da Singenta. Luiz, você já notou aqui, nessa lavoura que a gente está aqui em Varginha, alguns problemas que são bem sérios, né? Grazi, não apenas aqui, como em diversos outros locais que os produtores do sul de Minas nos têm relatado. Mas, Grazi, hoje é um dia muito importante, porque fica um alerta muito especial para os nossos cafeicultores que nos assistem. Agora, Luiz, aqui você já percebeu a presença da mancha de foma, não é isso? Exatamente, Grazi. Você já matou a charada. Um dos problemas mais sérios que os cafeicultores da nossa região têm enfrentado ao longo desse mês chuvoso que nós tivemos, né, em outubro, é o ataque severo da mancha de foma, como nós podemos perceber nessa propriedade aqui em Varginha. Quais que são as características da mancha de foma que você já percebeu aqui? A mancha de foma, Grazi, ela é bem fácil de você identificá-la no campo, né? Então, nós estamos aqui numa lavoura, né, que ela veio de safra zero, ela estava preparada para ter uma altíssima produção na safra 22, porém, a mancha de foma já começou a levar uma parte da sua produtividade em virtude desse ataque que nós podemos ver aqui. Os ramos secando, você pode perceber que ele inicia nos ponteiros do ramo, né, e vai tomando conta de todo esse ramo. Esse ramo, ele perde o seu potencial produtivo agora e para as outras safras, bem como também, a gente pode perceber aqui, alguns chumbinhos se mumificando. Isso pode ser pelo ataque da mancha de foma, pode ser também pelo ataque de um outro agente etiológico, como, por exemplo, uma bacteriose, pode ser uma condição de estresse que a planta já veio, né, da safra passada, mas o que nós estamos percebendo ao longo desses dias é que realmente esses desafios estão sendo recorrentes e muito graves dependendo da região onde a lavoura está situada. Mas dá para o cafeicultor fazer alguma coisa neste momento? Grazi, com certeza dá para o cafeicultor ainda correr atrás dessa situação, né, e vencê-la acima de tudo. Sabemos que os desafios com as pulverizações a partir do pré-florado foram muito grandes, a gente acabou de falar, né, estamos vindo de um mês que choveu muito, né, o excesso de chuva acaba atrapalhando o operacional das atividades dentro da fazenda. Porém, se ele perdeu o pré-florado, como esse produtor aqui não conseguiu fazer em virtude dessas situações, ele tem ainda o momento de fazer o pós-florado, que é agora, Grazi. Então, com o pós-florado, ele consegue proteger esses chumbinhos e esses ramos que estão saudáveis, que ainda não receberam o ataque dessa doença e que, se porventura continuarmos com essas chuvas, e as possibilidades são grandes, a temperatura vai cair, o clima vai ficar mais nebuloso, nós temos a entrada dos ventos. Certamente, as condições climáticas ainda continuarão a favorecer a evolução dessa doença. Então, ainda assim, dá tempo do produtor poder fazer alguma coisa. E o principal disso tudo é que esse é um tipo de doença que, a partir do momento que ela ataca e já destruiu o tecido, você não tem mais o que fazer. É uma doença que ela progride e se desenvolve no ramo que está em decomposição. Então, o principal fator que nós temos que levar em consideração é as pulverizações preventivas, para que não deixe evoluir a doença que já está instalada e, ao mesmo tempo, proteja aqueles ramos, aquelas folhas que ainda não receberam o ataque dessa doença. E quais que são os tipos de produtos que o cafeicultor deve usar neste momento? Grazi, existe uma gama de fungicidas que são especializados para o controle dessas doenças. Então, de maneira geral, o que nós podemos citar, que temos percebido no campo, uma alta performance para o manejo dessa doença, é se o produtor puder trabalhar com fungicidas, aonde ele tem uma associação de ingredientes ativos diferentes, como, por exemplo, mais comum, um triazol e uma estubilurina, certo? Aonde, quando ele utiliza essa associação, ele tanto consegue proteger a planta, como também pode fazer uma ação curativa inicial de onde a fome está atacando. Então, seria um produto mais completo, não esquecendo também a associação com fungicidas cupos, para também fazer uma proteção, principalmente visando outros fungos, como, por exemplo, até no caso não é um fungo, mas uma bacteriose que também encontra condições adequadas para que ela esteja atacando. E, para isso, a gente fala, né, sempre orientando os cafeicultores que estão nos vendo, para que procure o seu consultor, né, procure as revendas especializadas em defensivos químicos, cooperativas, o seu agrônomo, para que ele realmente esteja receitando ali as melhores opções, para que ele realmente faça um controle bem feito desse complexo de doenças. Então, é isso, o cafeicultor tem que ficar muito atento aí na sua lavoura, né, Luiz? Percebeu aí alguma seca de ponteiro, alguma mumificação daquele chumbinho? Tem que ficar atento, né? Tem que ficar atento, talvez seja um dos últimos momentos para que o produtor consiga fazer melhor manejo. Graça, então, ele tem que ficar muito atento. Então, mais uma vez, muito obrigada pelas suas dicas. Este foi o Café com TV Singenta Responde. Na próxima semana, você já sabe, tem mais e a gente espera por você. Até lá! E uma pesquisa internacional trouxe um novo panorama sobre a qualidade do café. Pois é, segundo o artigo, mudanças climáticas podem afetar o sabor da bebida. Os apaixonados pelo café estão ficando cada vez mais exigentes quando o assunto é café especial. E por conta da exigência dos chamados coffee lovers, a Food & Wine publicou um artigo sobre as mudanças climáticas que podem estar afetando o sabor, o aroma e até mesmo a qualidade do café. Segundo o artigo, embora a mudança climática não seja necessariamente uma preocupação nova, seu impacto sobre a bebida pode desencadear uma maior discussão sobre o assunto. Ainda segundo a pesquisa, fazendas em altitudes mais elevadas foram associadas a melhor sabor e aroma do café. Já o excesso de luz solar pode levar a um café de má qualidade. E a seguir, tem mais consultoria para o produtor rural. É o quadro Cuidando do Cafézal com mais dicas neste momento de pós-florada. A gente volta já! A gente volta já!